Central do Brasil Estação Terminal Central do Brasil Estação de transferência para todos os ramares Conexão com o metrô I, VNT, Carioca Marquinhos e carros Vamos embarcar a atenção no espaço Entre a plataforma Me agradeço a preferência Desejo a todos um bom dia Espero revê-los na próxima viagem Não falar mais de certeza que o passageiro Da mesma que será recolhido a oficina Por gentileza, não permaneça no seu interior Obrigado Obrigado Obrigado